Tá indo lá pra área, ó, o Fabinho. Vai ficar por ali na entrada. Marcelo Costa, cobrou o Jael! Gol! Jael! É gol do artilheiro da Série B! Jael! Oitavo gol dele na segundona! Abre o placar o Joinville, aqui no Frasqueirão em Natal! O torcedor faz a festa! Comemora! ABC Zero, Joinville 1! Olha a chegada do Jael, o desvio pro gol! Pra fazer o oitavo dele na Série B, Marquinhos! Lugada forte do Joinville, essa batida, essa cobrança de falta do Marcelo e a chegada do Jael que cabeceia muito bem o artilheiro do campeonato. Na defesa do Joinville! E a bola morreu no gol do Oliveira! E empata o jogo! Faz a festa o torcedor do ABC aqui no Frasqueirão! O ABC foi buscar! Daí a jogada! O chute! E o desvio no Anderson Conceição que matou o goleiro Oliveira! Desviou pra dentro do próprio gol! E empata o jogo o ABC! Agora ABC 1 Joinville e 1 Marquinhos! Merecido empate, Rodrigo, por tudo que tava buscando a equipe... O vira-vira do ABC pra cima do Joinville! Um chute de longe! Com a perna esquerda do lateral direito do ABC no ângulo do goleiro Oliveira! Ele sonhou e torceu, mas ela morreu dentro do gol! É a virada do ABC! Joinville 1, ABC 2! Vira-vira aqui no Frasqueirão ABC, Marquinhos! E olha a confusão, Marquinhos! Desculpa te interromper, mas olha a confusão! Os jogadores do Joinville reclamam! O árbitro já mostrou o cartão amarelo! E já mostrou o vermelho também, viu Rodrigo? É, já teve vermelho também! Já já a gente confirma, olha a reclamação pra cima do Jailson Macedo Freitas! O capitão Bruno Aguiar vai lá! Reclama! Os jogadores cercam o árbitro! Pelo jeito, sobrou pro Bruno Aguiar! A reclamação foi justamente no gol, Rodrigo! Ele reclama de uma falta antes do Renato pegar na bola!